Oi gente, não tem dançando na chuva, eu tô passeando na chuva, de bicicleta, aqui ó, no condomínio, saí para resolver umas coisas e a chuva me pegou, né. Aí eu tenho que ir devagarzinho também, gente, ó. Eu que ir devagar porque o chão tá molhado, molhou a bicicleta também e quando molhar a bicicleta o freio fica ruim, o freio não pega. Tô fazendo, mostrando pra vocês. Olha como tá o tempo aqui, ó. Tá vendo? Moeceu assim hoje aqui na Flórida, chovendo muito aqui em Orlando. Como já é temporada, começando a temporada de furacão. Pra vocês verem o clima aqui quando tá. Quem quiser vir pra Orlando, se prepare para a temporada de furacão, de furacão, huracão. Ai, meu Deus, tô cansada, gente. Eu venho de longe, de longe, pedalando. Vou entrar aqui, ó. Tem que entrar bem devagarzinho. Tá vendo? Então, não sei se vocês escutam. Truvão. Eu tenho medo de relâmpago, gente. Morro de medo de relâmpago. Olha. do clima. Tô toda molhada aqui. Ai. Ai. É ruim. Peraí, peraí. Vou dar a curva aqui. Ui. Olha uma olhada. Olha uma olhada. Olha uma olhada. Ui. Péssima pra fazer manobras e bicicleta. Mas nesse tempo é chuvoso? Se eu não fizer direitinho, vou direto pro buraco, puxando. Ai. Dando mais uma voltinha por aqui. Ai. Não tá calor, gente. Tá um ventinho gostoso. Um ventinho frio. Geralmente quando faz... Tipo, geralmente quando tem temporada de furacão, começa a chover assim. Não faz calor. Fica frio. Aquele ventinho gostoso. Eu amo esse clima. Assim, me dá medo, claro, né, gente? Dos tornados, dos furacões quando vem. Mas assim, tipo, o clima fica bem gostoso. Eu amo, gente. Tem pessoas que não gostam, assim, tipo, de tempo nublado. É, realmente é um dia triste, né? Mas eu amo. Não sei porquê. Eu amo. Mas eu amo tudo o que Deus fez. O que ele fez, o que ele faz. Eu amo tudo. Ai. Aqui tem uma borboleta coisa mais linda. Uma borboleta amarela. Cadê ela? Ai. Embaixo das árvores. Vamos embora porque é perigoso, sabe, gente? Tempo de furacão, assim. Tempo de chuva. Relâmpago perto da árvore. Não é bom, né? Vocês sabem que as árvores atraem Atraem É, é, é lâmpago. Ai, gente. Quando eu vim, eu esqueci de filmar. Não sei se eu filmei. Tinha uma borboleta coisa mais linda do mundo. Amarelinha. Ai, foi embora. Borboleta pequenina. Gente, tá ventando. Ó, que coisa linda. As folhinhas caindo. Olha. 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 Que coisa linda. Eu amo isso, gente. Eu amo as folhas caindo. Coisa linda, senhor. Que perfeição divina. Ai, gente. Encontrei a borboleta. Ela tá ali, ó. Ó. Deixa eu dar um zoom. Se eu chegar perto, eu acho que ela vai voar. Estão vendo? Olha que coisa linda, gente. Vou me aproximar dela. Olha. Eu vou ver. Se ela voar, vocês vão ver também. É, é, uma borboleta amarelinha com preto. Meu Deus. Minhas cores favoritas também. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda, gente. Oh, my gosh. Deixa eu chegar mais perto. Silêncio. Silêncio. Olha que coisa linda. Olha, gente. Que coisa mais linda. Ai, gente. Vale a pena filmar, né? Vale a pena ver de novo. Olha que coisa linda, gente. Vou chegar mais pertinho. Mais pertinho. Olha. Eu queria que ela voasse pra gente ver. Quando eu cheguei, ela tava voando. Ai, gente. Eu não queria parar de filmar. Que coisa linda. Deixa eu ir lá pra perto. Vou ver se eu tiro uma foto. Vou tirar a foto dela. Fui. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.